E aí galerinha do YouTube tudo bem com vocês DJ Alfredo Boy na área hoje no vídeo de hoje vou trazer para você como fazer aqui um softbox fazer um softbox caseiro é claro usando aí muito pouco recurso financeiro você vai gastar muito pouco para fazer o vídeo ficou um pouco longo mas eu tô fazendo usando ele aqui um recurso aqui você já dá para ver que tem uma claridade uma iluminação razoável aqui não tá muito bem meu quarto é escuro tô fazendo isso a noite aqui levei dois dias para fazer ali que não tem tanto tempo disponível mas fiz tá legal então gente não esquece de se inscrever aqui no canal ativa o Sininho compartilha com os teus amigos aí que estão então começando aí a trabalhar pelo YouTube que é no seu canal aí então vamos para o vídeo valeu então pessoal basicamente a lista do que a gente vai precisar aqui aqui não tá incluindo ainda os fios o bocal e a lâmpada mas não vamos não vamos confeccionar sem o tripé tá só a caixa primeiro do nosso softbox caseiro então aqui nós vamos precisar vamos precisar de fita larga cartolina preta estilete fita isolante preta tesoura uma régua papel alumínio cola branca e uma caixa de papelão que a gente vai vai fazer aqui vamos fazer confeccionar a caixa né a armação dela então agora vamos para as medidas bom e para facilitar também vai precisar não precisar de uma fita métrica para facilitar nas medidas aqui né a gente fazer nossa primeira nosso primeiro molde papelão já tá aberto aqui e vamos fazer agora o que vai fazer agora na parte de medidas tá bom então gente já confeccionei aqui uma peça eu usei a medida aqui ó de 20 centímetros aqui atrás 20 tá por 34 aqui na frente e a profundidade tá por 29 e meio eu ia fazer com 30 mas não deu 34 34 aqui você vai conseguir focar ali como isso aí vai conseguir focar ali traz ver com dito e aí por exemplo eu vou fazer isso podendo vou acabar vocês aqui ó vim aqui óisteis tá meu dedo aqui ó está 34 34 aqui atrás uma medida aqui com 20 aqui tá meu dedo, 20 centímetros. E aqui, 29. Com essa forma aqui, eu já vou só riscar as outras e na sequência eu já trago elas todas prontas, já só pra mim tá colando os adesivos aí. Então, gente, já marquei uma peça aqui, já fiz um molde, agora vou estar fazendo só um teste aqui, vamos ver aqui pra ver se o corte tá perfeito, se não vai ter nenhum problema na hora de montar. Pronto, pessoal, marcado, agora eu vou fazer o corte e volto com a peça na hora da colagem. Então, gente, agora vamos pro processo de colagem. Já feitas minhas formas, as formas já estão aqui, ó. Já fiz as quatro formas, vamos fazer o processo de colagem da parte preta primeiro, tá? E aqui, ó, vou jogar cola e com o uso de um pincel pequeno, tem só pra espalhar. Primeira prece, tem essa aqui pronta. Vamos fazer assim, ó. Primeiro só virar. Lembrando que aqui na frente já podemos acertar, ó. Já podemos deixar certa a parte da frente. Aqui é só riar e fazer colagem. Vou fazer uma pequena ficção aqui, que eu parei de pegar. Aqui parece que ele já pegou. Agora vamos para a segunda. Sempre passando bem nas bordas, onde vai pegar os cantos. Pra evitar deixar espaço muito rápido, quando a gente tá com bolhas, aquelas bolhas de ar. Tem que espalhar nesses lugares, assim, que é meio afastado. Então, feito isso, vamos para a nossa segunda peça. Situação, já vamos alinhar aqui. Pode aproximar um pouco da outra aqui. Deslinhado. Vamos dar um estímulo pra ela aqui. Vamos pressionar pra ela chegar bem também. Tá, gente. Basicamente, o processo da parte preta é isso. Eu vou concluir as outras e volto com a parte prateada. Então, pessoal, eu tava anotando aqui, ó, observando. Tentei fazer com a tesoura, só que não deu certo. Ela fica cortando assim, ó, rasga. Então, fiz o teste com estilete, guiado pelo próprio papelão aqui, ó. E vai ficar muito bem feito. Solta muito bem. Só tomar bem cuidado aqui. E aí solta muito, muito legal. Tá, feito isso aqui. Já vou fazer... Quando eu fiz isso, vou fazer aqui. Fazer logo daqui também. Então, pessoal, é isso aqui. Mais um. Tá? Vou dar uma pausa aqui e vou voltar pra segunda parte, que é a parte de dentro do prateado. Vamos lá, então. Agora, pessoal, com o alumínio. Vamos fazer o teste aqui com o papel alumínio. Lembrando que tem um lado que brilha mais que o outro. Esse é o lado brilhante e esse é o lado fosco. Vamos colar do lado fosco, né? Vamos colar essa peça deste lado, ó. Tá? Só lembrando de limpar bem a superfície embaixo. Então, vamos colar agora aqui, que essa peça não supera. Pronto. Só arrear aqui. Tem que cuidar com a mão pra não tá sujo, pra não melecar essa parte aqui, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou usar essa outra aqui. Pronto. Agora... Tem um risco aqui na hora de cortar, que eu vou ver se eu vou conseguir cortar com o estilete, porque... É, com o estilete é complicado. Aqui, gente, a tesoura provou. Melhor tesoura do que o estilete. O estilete, se ele tiver com a ponta ruim, como tá o meu aqui, que ele tá... Com a ponta... Eu acho que tá amassado, alguma coisa. E ao invés dele cortar, ele tá... Ele tá prendendo e puxando. Isso de raiva, porque o papel é muito frágil. Então, aqui, ó... Deu alguns probleminhas aqui, mas a gente resolve facilmente com cola, pra prender a ponta. Aqui, como tem cola ainda aqui, ele vai ver se arrumando. Então, aqui, ó... A abelha, tudo certinho. Vamos acertar aqui os cantinhos. Esse é o lado que vai ficar a luz. Vimos que já tem... Já tá dando algum resultado aqui com a minha iluminação. Viu? Esse é o lado de fora. E esse vai ser o lado onde vai ficar a lâmpada. Então, gente, eu vou continuar a usar o vídeo aqui pra gente fazer as outras peças, tá legal? Então, gente, chegando aqui na parte já do metalizado aqui, ó... Vai ficar umas rebarbas aqui. Você resolve isso facilmente, simplesmente só amassando com o dedinho aqui, ó... Pra ele dobrar, porque o alumínio aqui, ele é pequeno e ele dobra... E que ele não vai aparecer na hora de você fazer a colagem, né, das partes. Aqui, ó... Só fazer isso. Dobre aí pra ele. E também vai passar uma fita isolante em cima aqui, preta. Então, vai fechar isso aqui. Pode meter fita isolante ou também pode usar o próprio papel. Fazer tiras e colar em cima que fica também muito legal o acabamento. Tá? Aqui, ó... Faz o mesmo aqui do outro lado. Pronto. Aqui, ó... Vai encostar aqui, ó... E vai alinhar ali atrás, alinhar na frente. E vai aqui pegar a fita. Vamos ver aqui, ó... Tá? Eu vou pegar aqui... E aqui, ó... Prendeu ali, fecha ele certinho... E solta a fita. E solta a fita. Acabamento. Botei o alumínio do lado de dentro. Tá? Ela ficou desse jeito, ó... Parece bem grande. Vou dar uma levantada aqui pra poder o pessoal ter noção do... Do tamanho da caixa, ó... Esse lado aqui eu já coloquei umas fitas aqui, que é a fita... É... Pita isolante preta, né? Esse lado ainda falta fazer acabamento, ó... Já fiz os dois lados aqui e deu uma coisa no vídeo aqui pra mostrar como é que fica. Que vai ficar legal. E ali a parte interna. A parte interna é essa aqui, ó... Tá? Falta fazer os furos aí pra adaptar a lâmpada. Essa parte que ficou meio um pouco enrugada, não se preocupe com isso, porque isso vai ser... Vai ter um pano aqui e isso não vai ficar amostra. O importante é ficar o lado de fora, que fica um acabamento bem legal, ó... O lado pretinho aí fica bem como se fosse uma madeira pintada ou alguma e tal. Tá? Então vamos posicionar aqui. E eu vou continuar colocando aqui o... As fitas aqui. Vou continuar colocando as fitas isolantes aqui pra... Deixa eu levantar só um pouquinho aqui a câmera aqui pra poder pegar. Beleza? Então eu vou dar... Vou parar aqui. Enquanto eu vou colocar aqui os outros lados... Tem a parte de trás ainda. Já comprei aqui o material que vai... Que vai ser testado aqui. O fio, o fio elétrico e os outros materiais que eu preciso. Então, gente. Olha só como é que tá ficando. Já ficou com o acabamentozinho nas laterais. Fiz o acabamento aqui nas laterais. Uma fita isolante, tá? Aqui parece um negócio aqui, mas é só um brilho aqui. Não tem nada, né? É pretinho mesmo. E dentro, ó... Dá pra você fazer também aqui na borda, ó... A gente faz na borda aqui também com a fita isolante. Dá um acabamento legal por causa do papelão. Pra dar uma resistência no papelão, ó. Lá de dentro. Viu? Dá um efeito legal. Com a fita. Aqui a parte de trás. A parte de trás é onde a gente vai fazer aqui o furo pra colocar, adaptar as lâmpadas. E posteriormente tá branco assim porque não vai ficar aparecendo essa parte aqui, tá? Eu vou fazer uma outra peça por fora que vai esconder aqui. Que vai deixar a parte interna tudo escondida aqui, ó. A parte de bocal, fio. Só vai sair um fio aqui. Eu tô pensando se eu vou sair o fio atrás ou se eu vou fazer o fio saindo pela lateral. É isso aí. Vamos passar pra essa parte aí. Eu já volto assim que eu tiver feito avançado mais um pouco. Acho que eu vou fazer também aqui o vídeo mostrando a instalação. Bom, pessoal, é o seguinte. Já tô com o meu softbox aqui, a caixinha pronta. Já instalei a lâmpada aqui, ó. A lâmpada já tá instalada, tá ligada, tá fazendo teste. Dá pra ver que realmente ele funciona. Dá pra ver que realmente ele ilumina. A gente pode ver aqui a mesa aqui que ele vai iluminar aqui. Que ilumina muito bem, ó. A qualidade da luz. Quanto mais a gente afasta, melhor fica, ó. A iluminação muito boa. Ainda não tá com TNT. E pra confecção aqui atrás, confeccionar aqui esse bocal, ó. Eu recomendo que você use um bocal daqueles de... Tô colocando uma lâmpada só aqui. Mas eu botei no centro porque eu vou ter espaço pra colocar mais três lâmpadas ali se eu quiser, tá? Eu também comprei uma lâmpada verde. Só que nesse caso eu não vou ligar. Vou deixar um outro bocal instalado ali. E o bocal que eu recomendo pra vocês é esses bocais aqui, ó. Que é de abajur, de energia, ó. Que vem com esta peça, ó. Que você vai enroscar aqui, ó. Que você consegue atravessar facilmente. Faz o furo no papelão. E encaixa isso aqui, ó. E pelo lado de dentro você vai enroscar aqui. Que é o que tá... Fui feito bem ali naquele processo. Tá? Então eu vou fazer agora a instalação. Vou instalar também... Vou instalar também essas peças aqui, ó. Que ainda tá no pasto aqui. Que é aquele interruptorzinho de... De abajur também. Que é pra quando eu quiser ligar. Como eu vou ligar dois bocais ali, eu vou fazer essa instalação aqui independente. Um pra cada bocal. Quando eu queira usar uma lâmpada só, eu aciono uma e deixo uma lâmpada. Quando eu quiser acionar a outra lâmpada, eu vou acionar a outra e ligar. Vou fazer independente. Ou caso eu queira usar as duas lâmpadas também, eu vou poder usar as duas pra acender. Sem problema. Então é isso aí. Quando eu tiver com... Essa... Isso aqui tudo instaladinho e pronto. Eu volto aí pra mostrar pra vocês funcionando já. Então assim, ó. Pra quem tem dúvida de como que vai fazer pra fazer o buraco ali, ó. Eu usei aqui o próprio bocal. Tá? E aqui, ó. Estou usando aqui também, ó. Vou botar ele aqui. Já marquei, né? Coloco aqui. Com a caneta eu risco. E com um estilete eu vou fazer o corte, beleza? Então, gente. Voltei aqui com o esquema já da... Já com... Fiz um esquema elétrico aqui pra ver se vocês conseguem entender. Vou tentar aproximar o celular aqui no papel que eu fiz. Não sei se a iluminação vai ajudar. Aqui tá... A noite já tá escuro aqui. Mas eu fiz um esquema aqui que eu acho que talvez... Vamos tentar focar aqui. Beleza. Eu simbolizei aqui, ó. Como se isso aqui fosse o nosso plug que vai na tomada. Esse aqui é o nosso plug que vai na tomada. Aí vai os dois fios que saem. Considerei que parou bem aqui o fio, tá? E aqui, ó. Aqui em cima... São os dois bocás. Deixa eu ver se eu consigo puxar um zoom aqui. Beleza. Clarear mais aqui. Deixa eu ver se eu puxo aqui. Pronto. Aqui. Nós temos aqui... Considera que o mesmo pino... Isso aqui são os dois pinos de um bocal e os dois pinos do outro bocal. Então o que eu fiz? Eu peguei um fio direto da rede. Ligo num pino do bocal. Saio direto da rede aqui. Direto de um fio da rede, né? Aqui, ó. Lembra que ele sai do plug aqui que vai na tomada. Aí ele vem. Aí entra no pino do bocal. Aí do mesmo pino do bocal ele sai pro outro pino do bocal. E esse fio termina aqui, tá? Percebe que ele é uma ligação direta. Ele sai daqui. Vai lá. E liga no outro terminal e acabou. Aqui é o outro pino que tá sobrando dos dois bocais. Ou seja, onde vai levar a chave porque eu vou botar interruptor. No meu caso, meu softbox vai ter dois bocais, duas lâmpadas. Então, o que que eu fiz? Comprei dois conectores aqui de abajur como eu mostrei agora no vídeo. Então assim, ó. Vou ligar o interruptor nesse pino. Vou ligar um pedaço de fio, um interruptor e a ponta do fio. Aí no outro lado, um interruptor, uma ponta de fio, né? Um interruptor e uma ponta de fio. É exatamente o que tá bem aqui. Eu vou mostrar aqui na prática pra vocês como é que tá feita a minha ligação. O fio que eu falei pra vocês, o fio que eu falei pra vocês que sai de um bocal. Por exemplo, esse fio marrom, ele vai pra rede, lá pro plugue que vai entrar na tomada, tá? Então o que acontece? Ele entrou aqui, ó. Deixa eu tentar clarear mais um pouco aqui. Agora. Ele entrou aqui, ó. Foi num pino do bocal e saiu do mesmo pino. E foi pro outro pino e acabou aqui, viu? Agora, o outro pino daqui, eu peguei esse fio azul, ó. Peguei o fio azul. Que ele passa na chave, que é o interruptorzinho aqui, ó. Tá? Vai ligar. E a outra ponta, essa outra ponta que tá sobrando aqui, ó. Tá? E aqui no outro lado, a mesma coisa. Como entrou o fio marrom, ele entrou num pino, foi pro outro lá, sobrou outro pino. Aí eu fiz aquele outro esquema. Peguei um fio verde pra vocês, pra conseguir diferenciar bem, tá? Vou escurecer um pouquinho aqui, pra melhorar a... Escurecer só um pouquinho. Aqui. Enxergar melhor a cor do fio. Aí. Ó. Nesse caso aqui, ó. O fio verde também, igual a chama do azul. Sai do outro pino, vai lá na chave e volta a ponta. Mesma coisa. O verde também vai aqui, passa na segunda chave e volta a ponta. As duas pontas estão soltas aqui, ó. O que que acontece? Como esse pino aqui, o marrom, vai direto pro pino, pra um dos pinos aqui, daquele que vai entrar na tomada, tá sobrando o outro fio, né? Da outra tomada. O que que eu vou fazer? Vou ligar esses dois fios aqui, ó. O azul e o verde junto e vou ligar no outro fio. Tá? Essa ligação aqui, conhecida na eletrônica como ligação em paralelo. Vou fazer essa ligação aqui. Que eu ligando na tomada, eu vou ligar as duas lâmpadas juntas, né? E com esses dois interruptores aqui, eu posso estar desligando uma ou desligando as duas ao mesmo tempo. Independente, que eu desligo uma no e eu desligo a outra no outro. Cada bocal vai ter o seu interruptor independente. Beleza? Eu vou montar aqui e vou mostrar já e volto com ele mostrando na prática pra vocês como é que vai funcionar. Pra mostrar pra vocês, tá aqui o cabo, ó. As duas pontas. Uma ponta vai pra tomada e a outra ponta tá aqui, que eu vou ligar aqui agora. Tá? Então eu vou ligar aqui, ó. Uma ponta dessa liga no marrom, que é só ele. Ligo ele aqui. E a outra ponta, eu vou ligar nas duas pontas que eu falei, ó. Que vai nos dois interruptores, que é o azul e o verde. Eu ligo aqui na outra ponta. Tá? Então eu vou colocar as duas lâmpadas. Eu tenho dois bocais aqui dentro da minha caixa. Aqui o fundo, ó. Esquema com dois. E aqui a parte interna, aqui, ó. Então lá no centro eu vou colocar a lâmpada branca. E aqui no canto eu vou botar a verde. Tá? Aqui tá o esquema. E agora eu vou ligar. Agora eu vou ligar na tomada aqui. Pra ver o resultado, se vai dar certo. Pronto. Não ligou nenhuma, porque tá com o interruptorzinho desligado aqui atrás. Agora eu vou ligar os interruptores e a lâmpada vai ligar. Tá? Ligou a branca. Agora eu vou desligar a branca e vou ligar a verde. Perfeito. Perfeito. Funcionando 100%. Tá? A chavinha toda perfeita funcionando. Aqui estão as chaves, ó. E aqui eu vou tentar deixar pra vocês verem. Não sei, não vai conseguir pegar a minha mão aqui, ó. Ó, viu? Clareando, eu vou desligar, ó. Ó. E aqui a verde, ó. Apaga a verde e liga só a branca. Ó o efeito que dá com a verde junto. Tá? Aqui. Aqui, ó. Tem um cenário, quando eu quiser deixar um cenário meio esverdeado, eu vou conseguir colocar com essa aqui. Ó. Aí. Geralmente eu vou usar esse verde pra jogar na parede, no fundo. E aqui é o branco mesmo que vai ficar, ó. Muito boa a iluminação. Então, gente, mais um detalhe aqui, ó. Usei cola quente aqui, ó. Deixa eu ver se eu vou pegar sombra, que aqui tá muito ruim. É, já tá à noite aqui. Aqui, ó. Bem aqui. Dá pra ver que eu usei cola quente pra prender o cabo que vai pra energia. E as chaves aqui, as duas chavezinhas eu deixei do outro lado, tá? Aqui também tá preso com cola quente. Vem aqui, ó. Ó. Tá pronto, hein? Ficou meio folgado aqui, mas eu acho que não. E não vai soltar, porque eu vou meter uma outra peça por cima aqui. Que vai fazer o detalhe. Então, isso aí. Vamos fazer a tampa agora. Isso aqui é uma tampinha, ó. Tudo revestido com o mesmo papel. Vocês percebem que do lado de dentro é o papelão cru. Essa tampa aqui vocês não terão dificuldade de fazer. Você vai no detalhezinho aqui, ó. Que aí tem que deixar aqui um pouquinho pra cada lado aqui, pra ela poder fazer esse inclinacinho que a caixa tem. Ó, observa que ela não desce reta, ela desce inclinadinha. Vou fazer aqui pra perceber, ó. É, vou botar uma aí, ó. Viu? Ela não tem nada. Os quatro cantos pra poder que ela vai dar certo aqui, ó. Ó. Daqui eu vou meter, posso meter fita mesmo aqui. Só pra fazer o acabamento. Vou ter fita aqui dos quatro cantos e ela vai ficar prontinha, bem bonitinha aí, ó. Beleza, gente? Valeu, era isso aí o vídeo de hoje. Não vai ter dificuldade nenhuma, né? Então, valeu. Se tiver alguma dúvida aí, deixa no comentário do nosso vídeo aí que a gente tira as dúvidas pra você aí, tá? Não esquece de dar like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos. Então, pessoal, vou trazendo aqui o vídeo final aqui, ó, pra vocês. Isso aqui é o resultado, tá? É o softbox pronto, funcionando aqui, já ligado. Tudo ligadinho aqui. Tá? Ele ficou com esse aspecto aqui, ó. Aqui o TNT tá improvisado aqui, tá? Só prendi pra mostrar pro pessoal como é que ele fica ali, ó. Olha o acabamento daí, como é que ficou, tá? Aqui tá o interruptor. A gente consegue perceber aqui, ó. Desligando a luz. Aqui desliga as luzes, né? As luzes. Pode ver na parede ali, ó. Que ele dá uma claridade, tá? E aqui eu tenho um outro verde. Que ele dá um pequeno, toma uma pequena alterada lá. Aqui é pra não fazer uma boa... Então, gente, é isso aqui.